Vamos hoje a inauguração da pizzaria! Ai, que barulhada é essa, meu Deus? Oi, Laysa! Vamos, vamos, vamos! Oi, 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 oi! Tô indo, tô indo, calma aí, deixa eu trancar a minha casa. Eu tô ansiosa, eu tô com muita fome, vamos logo, eu quero ir pra pizzaria. Eu fiquei o dia todo sem comer, só pra ir nesse rodízio. Que delícia! Restaurante novo na cidade, eu adoro isso, Laysa. Eu também, eu amo pizza. Eu vi na internet que essa pizzaria nova tem a minha pizza preferida, que sabe do que que é? De peperol! De peperol, a minha é franco com catupíno. Olha a segurança aqui do local, está forte. O que tá rolando? É cheio de polícia aqui. A segurança, deve ter muita gente querendo atrair, né, Matia? Mas tá vazio, Laysa, e tem que ir de dado. Ah, não, eu quero comer pizza. Tem sangue aí dentro. Não, eu acho que teve uma guerra de catupíno aqui, Laysa. Será que é por isso que a polícia interviu? Errei, eu acho que é. O que? Tá tendo, tá tendo uma inter... Sai daí, vai aparecendo a câmera do jornal. Ai, meu Deus, cara, não quero aparecer no jornal, não. Não quero aparecer no jornal. Espera, vamos ver o que ela tá falando. Atenção, moradores do bairro do Limboeiro. Os animatronics invadiram e atacaram a nova pizzaria. Fiquem em casa. Eles são muito perigosos e fugiram para a floresta. Ah, não, Laysa, não. Meu Deus, como que isso pode ter acontecido? Ah, não, eu quero ir comer pizza. Sai pra cá, policial. Não, Matia, vem pra cá, sai daí. Olha aqui, garota, você é criança e você não escutou aqui. Matia, se recompõe, respira. Pronto, me recompôs. Já acabou, Matia? Ai, meu cabelo, eu tô muito triste porque eu tava muito ansiosa pra poder comer pizza, mas agora eu não posso. Mas pensa pelo lado bom, olha só. A repórter tava falando que a polícia não conseguiu pegar os animatronics ainda. Então quer dizer que vai ter uma recompensa. E se eles voltarem pra cá, a pizzaria vai abrir. Então vou mostrar recompensas em pizza. Tá bom, Laysa, então vamos pegar os animatronics, porque eu quero muito comer pizza, quero que a pizzaria volte a funcionar pra eu poder provar essa pizza gostosa. Eu também quero, mas a gente tem que ter um plano primeiro antes de buscar, buscar não, né, capturar os animatronics. Você tem razão, vamos lá, vamos por partes, pela lista. Primeiro, você tá com sua mochila, né? Eu também tô com a minha. Eu estou com a minha mochila. Tá, na minha tem tudo o que a gente precisa, caso a gente se perca, pra construir uma casa. Que bom que estamos com nossa mochila de emergência. Dá pra gente fazer uma paz. Sim, a nossa mochila de guerreiras lendárias. A gente sempre anda muito bem preparada. É isso aí, Laysa. Agora, ela falou que eles foram pra onde? Pra floresta? É, lá foi a última vez que eles foram vistos pela polícia. Só que a polícia tá com muito medo de entrar lá, porque é muito escuro e eles tão com medo. Tá bom, então vamos pra floresta pra ver se a gente consegue, pelo menos, achar um rastro dos animatronics. E aí a gente pode construir uma base, esperar eles aparecerem, a gente ataca eles, resolve o problema, ganha a recompensa, o dinheiro e a pizza. E come pizza! Exatamente, amãzinha. E como nós somos crianças, os animatronics pegam só as crianças mais indefesas. E nós somos tão indefesas na floresta, sozinha. Só temos cara mesmo. Vai ser muito bom. Ali, ó, a floresta tá bem ali, amãzinha. Estamos no lugar certo. Lá, já para o carrinho aqui, para o carrinho aqui, senão eles podem estar na floresta. Já parei o carrinho. E acabar escutando o seu carrinho. Se bem que não tá tão escuro, será que é melhor a gente esperar um horário para a gente entrar na floresta? Porque não tá tão escuro. A lua nem nasceu ainda. A gente conhece muito bem essa floresta. Lembra quando a gente brincava aqui, antes de ter as árvores? Sim, é verdade. Então, nós conhecemos a floresta. A gente cresceu nessa cidade. É, conhecemos a floresta. Sim, então a gente vai sem medo. Tá, mas eu acho melhor a gente ficar aqui na entradinha e esperar a noite ser por completo para a gente ir lá para aquele lugar que é mais aberto, sem árvore, para poder construir nossa base. Eu também acho melhor. Então a gente vai ficar aqui esperando. E olha só a lua lá em cima, amãzinha. Tá bem escuro. Já são duas horas da madrugada, Liza. Não, sabe o que eu acho? Que é melhor a gente se equipar e colocar a nossa armadura. Não é bom a gente ficar aqui sem ela. Nossa, é verdade. Eu já vou pegar a minha aqui então e já vou colocar. Pronto, eu tô protegida agora. A gente já pode ir? Eu também. É, vamos, vamos. Você tá preparada? Você tá com a sua picareta aí? Tudo certinho? Tá tudo em mãos já para a gente poder começar a construir. A gente só vai precisar atravessar a rua aqui e ir lá para o outro lado. Aqui eu vim, Liza. Ai, amãzinha. Tá muito escuro lá. Rápido, Liza. Vem, me dá sua mão. Aqui. Pronto. Sobe. Tô aqui. Pronto. Tá. Deixa eu só ver aqui para onde que tá. Ah, tá para ali. Tá para ali. Vem. Tá ali? É. Vamos lá. Cadê? É bom que se for perto do viaduto, a gente consegue gritar se alguma coisa der errado. Aqui, Liza. Perfeito. Perfeito. Vamos. Eu vou tirar minha mochila aqui para poder ver melhor. Vou colocar aqui. Pronto. Ó, eu tenho alguns blocos de nether brick e tenho bloco rosa e também tenho vidro. Eu também tenho esses mesmos blocos. Deixa eu colocar aqui. Eu acho bom a gente iluminar, né? Para ele ficar em com medo da nossa iluminosidade. Ilumina aí. Vem iluminado? Isso, Liza. Você tá com o drill aí, amandinho, para cavar? Eu tô com o drill. Você quer que eu cavar onde? A gente vai fazer a base redonda, quadrada, triângulo, hexagonal. Como? Qual? Vai ser um paralelepípedo. Ah, então tá bom. Então eu vou aqui cavar. Pronto. Aqui. Tá. E o chão aqui a gente vai fazer rosa? É. Ai, eu tô escutando a rindada dele. Ai, essa não, Liza. Eles vão acabar atacando a gente. Não, calma. Vai tá tudo certo. Não, não vou atacar não. Tá tudo certo. Pensamento positivo. Vai tá tudo certo. Vai dar tudo certo, Liza. Pensamento positivo. Não tem como dar errado. Nós vamos capturar eles. Vamos. Vamos conseguir nosso dinheiro. E vamos comer pizza. Nossa, pinças. Paredes erguidas. Agora só falta repartir para colocar as janelas. E eu vou colocar a porta já, amandinha. Boa ideia. Eu já tô terminando aqui. Quer dizer, não, não. Começando, Liza, de fazer a bordinha do teto. E o meio a gente vai colocar vidro. Isso. Muito bem. Ai, eu medi errado o tamanho da porta. Agora sim. Só preciso te dar isso. Coloca direito, Liza. Porque imagina só se esses monstros acabam entrando na nossa base. Não vai ser legal, não. Não. Eles não vão entrar, não. Ai, eu não consigo parar de escutar a risada deles. Tá me dando muito medo. Nem eu. Isso é muito assustador, Liza. Ai, credo. Aqui tá. Ai, eu nunca vi um animatronic de pertinho assim. Eles devem dar muito medo. Uma vez eu ouvi lá na escola uma pessoa que acabou vendo ele, sabia? É sério? Na pizzaria? A mal-assombrada? É, é lá mesmo. Ai, eu mandei aqui mesmo. Falou que eles eram... Você tá vivo até hoje? Falou que conseguiu escapar por pouco. E essa criança que conseguiu escapar, falou que eles são muito grandes. Eles têm uma risada muito medonha. E que eles são muito fortes. E que eles são capazes de matar qualquer um. Nossa, mandinha, que medo. E eles são metade robô e metade animal de pelúcia, né? Eles são bem paradões, assim. E tem uns pelos e eles falam umas coisas muito estranhas. Sim, tem um até que fica só... É sério? É, muito sério. Muito medo. Pronto, mandinha, nossa caminha já tá instalada aqui, a das mochilas. E já tá tudo pronto. Agora é só esperar eles virem pra cá. Que bom, Liza. Aqui só falta mesmo terminar essas últimas fileiras. E tá tudo certo. A gente já deixou a nossa base pronta. Olha só pra essa iluminação, como que ficou aqui. Ficou muito bonito, Amandinha. A nossa base tá muito linda. Rosa com preto e lava. Ficou muito legal essa combinação. Já está quase na hora do combate. E se por acaso você chegou até aqui, isso significa que você se tornou um guerreiro lendário. E se você realmente for um guerreiro lendário, então comenta aqui embaixo. Sou um guerreiro lendário. Confirma com o like e não se esquece, por favor, de se inscrever no canal. É o meu sonho chegar em 30 milhões de inscritos e falta muito pouquinho. Então me ajuda, por favor, vai. E comenta aqui embaixo também qual que é o seu sonho. Ah, e lá vai a palavra secreta do vídeo de hoje. Comenta chapéu. É a nossa palavra secreta. Ah, Amandinha. Socorro, socorro. Olha isso. Eles já chegaram. Eles estão fazendo muito barulho. Já passei. Isso. Olha quanta coisa eles deram. Calma, fecha. Tem mais ali. Tem mais. Tem mais. Tem mais vindo. Que isso? Saca. Acerta eles. É a dica. Eu vou pegar ela. Vem aqui, dica sua feia. Toma. Conseguimos. Será que tem mais? Eu estou ouvindo mais vindo. Estou ouvindo mais vindo. Aqui. Pronto. Mas será que só tinha esses? O que mais? Ai. O lobisomem ali. O que é isso? O lobisomem. Está lotado de monstros. Será que a gente conseguiu mesmo? Eu acho que sim. Já sei. Vamos lá na pizzaria. A gente pode chamar a polícia aqui para eles examinarem direitinho para ver se realmente a gente conseguiu. E aí vai dar tudo certo. A gente vai comer pizza e ter recompensa. Sim. É verdade. Olha só. Droparam essas coisas. A gente pode mostrar para o policial. Olha isso. Ele vai acreditar na gente. É verdade. Tá. Eu vou pegar meu mochila então. E a gente pode ir lá para o carro. Eu vou pegar meu mochila. Eu vou pegar meu mochila. Eu vou pegar meu mochila.